Oi, oi, pessoinhas! Aqui quem fala é a Melas, aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos estar vendo uma partidinha que eu joguei com o Kuki, um tempo atrás. Vocês conhecem ele no canal como Kuki. Desculpa não postar vídeo, mas eu vou sempre estar postando, tentar postando. E aqui veio-se um voiceover com o meu gato, então se tiver algum barulho estranho, é isso, tá? Bom, a gente já tava jogando de entomologista, não sei jogar de entomologista. Essa partida foi puro milagre. Oi, ó, tá vendo? Ele concordou, gente. Foi puro milagre. Eu estava decodificando na paz. Quando meu coração começou a bater, tentei me esconder, mas ela me viu, né? Eu achei que ela não tinha me visto, mas ela me viu. Aí, ó, puro desespero isso aí, gente. Eu vou ficar mudando sempre o ponto de vista meu e do Hunter, porque tem horas que, tipo, não dá pra ver muito bem quando eu tô jogando. É, fazia um bom tempo quando eu tava jogando TV, que eu tirei outra pausa. Vocês adoram minhas pausas, né? Tiro pausa a cada dois segundos, sei lá, um mês, dois meses. Ai, gente, essa parte aqui é vergonhosa pra mim. Viu? Eu vou ser sincera. É muito vergonhosa. Porque aqui eu achei que eu tinha virado friendly. Porque, tipo, será que ela tá friendly, gente? Ai, eu percebi que não, eu fiquei presa e... Enfim, gente, não faço o que eu fiz, isso que era a partida normal. Era, tipo, de noite, por isso que eu tava meio... Assim, né? Sabe como é, né, gente? Enfim, aqui eu fui pra essa área meio suspeita. Quase morri, mas minhas abelhas me salvam novamente. Eu avusei das abelhas a partida. Gente, olha o que eu vou fazer, ó. Eu previ blink, gente. Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu consegui. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, vou salvar essa partida. Ela desistiu de mim. Aqui podemos ver que ela não montou o sonho que estava correndo. Queria ir atrás da Doctor, mas ficou... Ah, não quis, né? Porque Doctor é Doctor. E uma amiga é bom de Doctor. Uma amiga até que não tô chamando a atenção dela ali. Porque a gente sabe que não dá pra confiar em aleatório. Eu jogo que nem um aleatório, mas tudo bem, a gente finge que não. Aí vai atrás desse... Como que é o nome dele? Paciente, isso. Atrás do patient e do cartado eu tava lagando um pouco, né? Como podemos ver. Mas, ó, foi um cartezinho legal. Ó, o Kuki veio aqui me curar. Né? Porque eu estava necessitada de cura. Enquanto todos nós estávamos no decode, né? Um decode muito sério. E aí, esse espelho aí... Se fosse eu... É, eu chorava também. Porque estava numa área bem sede. Mas ela vai pegar ele. E... Vai pra cadeira, né? É, vai pra cadeira. É... Gente, o gato tá quase caindo aqui. Vem aqui. Vem aqui, criança. Cai não. Cai não. Aí. Aí vai pra cadeira. Quem vai salvar é o Kuki, né? Porque o Kuki foi o Rescuer. Kuki foi o Curandeiro. Kuki foi tudo na partida. Né? Ó. Arizo. É o Kuki, tá, gente? Que ele mudou de nome. Mas, enfim. Ó, fazer um Rescue. Ó. Aí, ele foi se curar. E essa área aí... Tava meio, meio triste, né? Que ele ficou dando loop nessa... Coisa aí. Aí, usou esse Hulk aí. Se a menina não tivesse dado esse ataque carregado. Teria pego, viu? Falou mesmo. Ó. Aí, ficou fazendo esses loopzinhos. Aí, quando acontece isso, você já sabe que é um adeus. E isso só... Ah, tá. Ah, tá. Ah, é... Não julgo, eu farei o mesmo. Bom, vai pra cadeira de novo. Nesse ponto, falta um Cypher. E daí, estão me discutindo com dois diferentes. Obviamente, quem vai fazer o pop é a perfumer. Porque eu acho que minha máquina não tava pronta. Ó, eu fiz o link na cadeira. É, quem vai fazer a perfumer. Porque minha máquina não tava nem perto de ficar pronta. Então, foi um pop meio... Sabe? É, eu acho que foi porque não tava totalmente permida. Foi um pop um pouquinho lerto. Mas, deu certo. A gente ganhou um tempinho, mas ele morreu de espelho. Aí, todo mundo morre de espelho, gente. É normal. Ó, eu já deixei minhas abelhas. Porque eu sabia que a gente teleporte. Ela mudou de trait, né? E, depois que ela usou o link, ela mudou pro teleporte. Ela teleportou pra cá. Aí, gente, olha o meu desespero. Nem olhei pra trás. Nada. É... Um truque contra essa cartinha de blood. Preste atenção ao som. Se você não vê o espelho, você escuta o espelho. E, é. A gente foi tenso. Olha o Dungeon aí. Eu nem sabia que o Dungeon tava aí. Ó, tinha Detention. Ó, meu desespero. Gente. Jogada de pró, viu? Ó, minhas abelhas me ajudando. Como podemos ver? 100% skill. 0% sorte, né, gente? Ó, é... Eu achei que eu lembrei o espelho. Fui burra de novo. Fui aí onde eu não devia ter ido. Graças a Deus de uma... Eu sei que essa área é cheia de parede. Babulei, que foi muito ruim. Então, eu não tava com tanto medo do espelho. Mas, era sempre bom. Gente, isso aí foi muito mentiroso. Devia ter pego. Aí, o Dungeon abriu do nada. Falei, uau, vamos embora. Foi embora. Acabou a partida. Desculpa, gente. Eu realmente não sei o que falar dessa partida. Foi 100% sorte. Mas, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu agradeço muito mesmo. E vou tentar ficar postando vídeo no canal de vez em quando. Também é difícil jogar ele no Spotify, porque eu só jogo com o Kuk, gente. E, é. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.